Transcrição e Legendas Pedro Negri Será que ele paga? Claro que paga E uma única sentença Larga a mão desse cego, Mirão Ela veio com ele Só não imaginava que ela fosse roubar o próprio pai Alice Braga Daniel Handler Fulvio Stefanini Traga ela de volta, Obano Depois pode fazer com ele o que quiser Cássio Gabos Mendes Ana Braga Otávio Miller Eduardo Moscovis César Troncollo E Via Negromonte Se você não entrar nesse carro agora Eu nunca mais olho na sua cara Onde ele está? Eu não sei Cabeça a prêmio Também Se você não entrar nesse carro S Tedesco